Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho e compartilha com seus amigos. Calistinha, pezinhos pesados? Será que é mesmo? É tão ruim assim? Eu tô com o Samoa. Tô com o Zurg, mano. O respeito voltou, mano. O respeito voltou. Zirigão, mano. E jogou qualify. É pra ele de qualify, mano. E geme. Zirigão geme. E isso muda, tá? É o Zirig? Eu não sei se é ele real. Mas acho que é, mano. Zirig só existe uma. Olha o René Crodillo na espreita, irmão. Você é vagabundo, hein? Você é vagabundão, René Crodillo. Manda seu APG aí, René Crodillo. Que eu vou pegar umas playzinhas, tu. Vou fazer um lowlight teu. Você é um malandrinho. E aí, Vitão? E aí, Cyber? Melhor a dedo do Cibela hoje? É forte o que eu vou falar? Não vou falar. Não vou falar. Deus me perdoe. Não vou falar. Eu não vou falar. Deus me perdoe, mano. Deus me perdoe. Eu não vou falar. Eu não vou falar. É muito forte. É muito forte. Eu acho que nem é forte. Eu acho que é o road mesmo. Mas o Kiwi tá ali? É isso que a gente vai ver quando eu amassassei o crânio. É close, na real, eu acho. Eu acho que a gente vai ver quando eu amassassei o crânio. Eu acho que a gente vai ver quando eu amassassei o crânio. E aí, eu acho que o Kiwi tá pronto. Cara, como isso aqui deu? Bom... E aí... 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 O Zurg Mano, o Ziriguinho tá prime, mano Ei, calma Cara, é muito injusto, eu acho Não dá pra saber qual ADC é melhor ADC é super jungle gap Quando o nível é parecido Eu acho que o Roach é o melhor mesmo Spire Não dá pra saber qual ADC é melhor Eu era acalmando isso aqui, mano, não precisa Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado O Zurg Um aliado foi eliminado Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha o corquineo, virou camisa de eterna saudades. Pô, esse build de peixe aqui tá esquisito. Eu tenho um... Vámonos! Seriguinho! Seriguinho! Meu! Vámonos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O que é isso? Eu acho que é o fim agora? Caralho, isso é difícil ganhar os games, mano, isso é louco, tio Acho que o nível tá aumentando, mano Não, 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 não Não, 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 não Mais 12 agora, será? Ai, tá duro, mano, esses 12 pontos, viu Tá maluco Mais 20 o respeito volta Mais 20 o respeito volta Não dá pra ganhar mais que 20, eu acho, não Não dá pra ganhar mais que 20, eu acho Não dá pra ganhar mais que 20, eu acho